Você aí quer saber se vale ou não a pena jogar No Man's Sky? Um jogo que teve o seu início polêmico, mas que já trouxeram muitas atualizações. E nesse vídeo eu vou mostrar várias coisas sobre o game de forma atualizada. E eu vou te mostrar como No Man's Sky está hoje. E aí pessoal, Paladinho aqui. Sejam todos bem-vindos ao Paladinho. E hoje aqui a gente vai bater um papo sobre No Man's Sky. Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como o jogo está hoje, de uma forma muito mais atualizada. E se está valendo ou não a pena você estar adquirindo No Man's Sky, a sua biblioteca de jogos. Todo mundo já sabe que No Man's Sky teve um início bem polêmico em 2016. Onde eles prometeram aí um jogo que seria procedural. Que você descobriria vários planetas aí com fauna e flora completamente diferentes. E um jogo aí que seria um basicamente infinito. Mas com o seu passar do tempo, o jogo passou por diversas atualizações. Conseguindo assim, entregar e corrigir os seus erros aí do passado. E com suas atualizações, o jogo melhorou e muito. Sem contar que o jogo conta aí com quatro modalidades de jogo. Sendo ela a modalidade normal, que tem uma dificuldade equilibrada. O modo sobrevivência, que você tem uma dificuldade aí bem maior aí pra sobreviver. E o famoso morte permanente, que uma vez que você morre dentro do jogo, você perde aí totalmente o seu save. E a dificuldade dele é bem parecida aí com o modo de sobrevivência. E também caso você queira construir aí sem interrupções, tem o modo criação aqui. Que você pode construir à vontade, sem precisar aí de recurso algum. E por fim, o modo aqui de expedição da comunidade. E pra deixar o jogo melhor ainda, em tempos e em tempos aí, eles liberam as expedições aí pra gente. As expedições é um save que a gente faz do zero aí, específico pra expedição. Onde concluindo várias missões aí, a gente libera vários itens exclusivos. Que você consegue resgatar eles em qualquer conta sua. Quando você vier a fazer ou já na sua conta principal. Além disso, essas expedições, quando finalizadas e o tempo de duração delas acabarem. Elas se tornam em um save normal. Que você pode dar continuidade nas missões principais normais do jogo. E fazer dela o seu save principal do jogo. E foram adicionados ao game centenas de animais. Que vocês podem sair por aí, explorar os sistemas e a galáxia. E descobrir todos esses animais. Além disso, adicionaram muitas rochas, plantas. E todas as coisas aí que compõem os planetas. Fora que todos os planetas foram refeitos. Cada um tendo sua atmosfera. Dentro do jogo, você explora um universo diferente. Também foram adicionados aí dentro do jogo. Pequenas cidades e vilarejos. Que são gerados de forma procedural também. Não se repetindo, por exemplo, as suas estruturas e seus interiores. Isso era algo que a comunidade pedia muito. E agora você também pode ser o seu governador aí. Do seu vilarejo. E fazer ele prosperar e ele crescer. Construindo outras edificações e tudo mais. Muitas peças também de construção de base foram adicionadas no jogo. Trazendo assim uma liberdade de criação muito maior. Para quem está jogando o jogo. Foram adicionadas várias peças aí. De pedra, de madeira e de metal. Para você estar construindo. Além dos famosos cuboides. Que são cômodos prontos. Que você só sai encaixando. Temos também vários veículos aí dentro do jogo que você pode ter. E até mesmo um Exomech. Que é um robô gigantesco. Que hoje você consegue colocar uma inteligência artificial nele. E ele te acompanha por onde você vai. Te ajudando contra os sentinelas e os inimigos. E falando um pouco aí para vocês sobre os planetas que vocês podem encontrar. São quase infinito as possibilidades de planetas diferentes que vocês conseguem encontrar aí hoje. Vocês conseguem encontrar desde planetas paradisíocos. Muito mais bonito que a nossa terra. E também planetas perigosos. Com tempestades. Muitos vulcões. E também planetas tóxicos. Além disso você também pode construir a sua base em uma lua. Sem gravidade nenhuma. E desfrutar disso também. E confesso para vocês. Que se eu for falar aqui sobre todos os tipos de planetas que vocês conseguem encontrar. Eu ia ficar horas aqui com a gente conversando. E eu passando tudo isso para vocês. Mas entendam que. Hoje em dia. No Man's Sky tem uma exploração espacial gigantesca. Que essa é a maior proposta do jogo. Você sair numa exploração espacial. Descobrindo aí vários planetas e suas belezas. Nesse universo que é basicamente infinito. Nós temos hoje 256 galáxias. E no mundo há boatos aí que chegaram somente até a galáxia 30. Porque são mais de 500 saltos de um sistema para o outro. Para você mudar aí de galáxia. E os números não param por aí. A gente tem mais de 18 quintilhões de planetas totalmente diferentes. Um dos outros. Acredito eu que seja planeta o suficiente para você explorar. E achar um planeta totalmente aí a sua cara. Lembrando também que uma vez que você descobre um planeta. O seu nome fica registrado negu. Como por exemplo. Descoberto por Parachannel. E para sempre qualquer outro viajante. Que encontrar esse planeta e esse sistema. Vai ver lá que foi você que encontrou Egg. E o seu nome vai ficar para sempre lá registrado. E falando em inimigos. Além dos animais aí que podem te atacar aí dentro dos planetas. Eles melhoraram e muito o combate contra os sentinelas. Que são hoje os seus principais aí inimigos. Foram adicionados uma nova e enorme mecânica aí de batalha dentro do jogo. Com diversos robôs sentinelas aí diferentes. Desde robôs bem pequenos que curam os outros robôs. Enquanto você está em batalha com eles. Tanto quanto robôs gigantes. Que podem te esmagar aí com uma só pisada. Também foram adicionados várias armas diferentes aí para esses sentinelas. Hoje temos robôs aí com lança-chamas. E armas aí de canhão de plasma. Além dos sentinelas tradicionais que foram melhorados. Tanto em questão de física. Quanto na questão aí das suas armas de laser. Aumentando assim e muito a dificuldade. Da sua batalha aí contra os sentinelas. Então se prepare. Porque os sentinelas de hoje. Não são os de antigamente. Que só ficavam lá escaneando os planetas. E falando em se preparar para o combate. Hoje o combate em terra. Nós já sabemos que teve uma grande atualização. Que melhorou e muito. A física, o combate todo em si. E com essa atualização também vieram várias armas novas. Para a gente estar usando aí contra os sentinelas em solo. Armas essas paralisantes. Explosivas, metralhadoras. E as armas já existentes antigamente foram melhoradas. E refeitas todas as suas animações. Deixando aí o combate muito mais estratégico. Na hora que você for enfrentar aí os sentinelas. Podendo você paralisar os sentinelas. Com uma bomba de choque. E depois aí você fuzilar eles com uma metralhadora. Ou com uma dose a laser. E as batalhas também não terminam por aí. Hoje nós temos aí um grande inimigo contra nós. Que são os piratas. E encontramos aí batalhas aí de naves. Dentro da atmosfera do planeta. As batalhas contra os piratas. Também foi algo que eles modificaram muito. Nessas últimas atualizações que eles trouxeram para o jogo. E ficou muito mais difícil para a gente derrotar esses piratas. Eles atacam em bando. Tanto o seu vilarejo. A sua base. Quanto você também no espaço. Então já vai uma dica aqui. Quando você comprar aquela sua nave. E não esqueça de equipar uma boa arma nela. Porque você vai precisar se defender. Então em questão de batalha. Pode ter certeza que tem muito desafio aí. Muita batalha para você travar. Aqui dentro de No Man's Sky. E por falar em combate. Muitas pessoas se perguntam aí. E também perguntam para mim. Se No Man's Sky tem PVP. Ou batalha aí de player contra player. Hoje tem sim um certo PVP. Dentro do jogo de No Man's Sky. Onde você pode estar matando outro player. Que você venha encontrar em algum planeta. Porém não existe nenhum sistema ainda de recompensa. Para quando você derrotar aí outro player em uma batalha. O que também para você que não gosta de PVP. Não tem problema. Você pode ir nas configurações do jogo. E desabilitar o jogador versus o jogador. Então quando você se deparar com outro player em algum planeta. Se ele atirar em você. Ele não vai te dar dano. E ele não vai te matar. E só vai restar para vocês sentarem e ter uma boa conversa. E já falando sobre outros players. Eu vou deixar bem claro aqui para vocês. Que sim. O jogo tem o modo multiplayer. Você pode desde construir uma base aí com seus amigos. Explorar todo o universo. Fazer missões na anomalia. E desbloquear muitas coisas juntos. Lembrando também que o jogo é multiplataforma. Então se você joga em console. E outro amigo seu aí joga em computador. Vocês vão poder jogar juntos aí o jogo tranquilamente. E caso você não queira ser incomodado. E não queira encontrar nenhum outro player. Você pode também ir lá nas configurações do jogo. E desabilitar o multiplayer. Assim você vai ficar sozinho aí nessa imensidão. Nesse monte de galáxia aí. Para você explorar e desfrutar. E falando mais sobre multiplayer. Para quem não sabe. Se você criar um grupo. Nas opções do jogo. Você pode habilitar a construção. Dentro da sua base. Para outros players. Fazendo assim com que seu amigo que esteja no seu grupo. Consiga adicionar partes aí na sua base junto com você. E vocês construírem uma base juntos. Além disso tem diversas missões aí. Para vocês fazerem juntos. Lá dentro da anomalia. Onde cabem até quatro pessoas aí no grupo. Para estar indo fazer e realizar essas missões aí. Que dão várias recompensas aí para vocês. Desde unidades aí. Que é o dinheiro do jogo. Como itens. E mercúrio também. Para você trocar lá. Por vários itens aí exclusivos. Que tem dentro da loja do jogo. E agora. Eu estou aqui no meu save aqui. Para mostrar um pouco aqui para vocês. Do meu save. Da minha base aqui ó. Base essa. Save esse. Que eu construí exclusivamente aqui ó. Eu fiz esse save aqui exclusivamente. Para começar os vídeos aí. De Nomen Sky. Aqui do canal do YouTube. E lá das lives. Lá na Twitch. Que eu faço também. Eu já tenho um save muito avançado. Que eu jogo há muito tempo. Eu tenho mais de 300 horas aqui de jogo. E isso é pouco tá. Eu tenho amigos aí. Que tem mais de mil horas aí no jogo. E para você aí também. Que ficou até o final aqui do vídeo. Tem uma surpresa incrível para vocês. E principalmente para quem não tem o jogo tá. Vou mostrar aqui minhas naves para vocês ó. Rapidamente. Eu só vou passar aqui em volta. Para vocês verem a variedade das naves que eu tenho. Boa parte aqui é nave solar. Das naves novas. E eu construí essa base aqui. Que eu tenho uma série de vídeos aí no canal. Onde eu mostro aí sobre construção de base. Como ganhar dinheiro. Como fazer nanito. E muito mais. E agora gente. Eu vou falar um pouquinho para vocês aí também. Dessa surpresa aí. Que eu disse que ia ter aí para vocês né. A surpresa gente. É um seguinte. Para quem aí segue aqui o canal do YouTube. E me segue lá no Instagram. Eu vou estar fazendo um sorteio aí. De uma key. De uma chave aqui do jogo. De No Man's Sky. Para você de graça. É isso mesmo. Então se você não me segue lá no Instagram. Já corre lá. Me segue lá no Instagram. É para o channel. E isso me ajuda muito. Você se inscrever lá na conta. Porque eu estou tentando bater uma meta lá na conta. Para conseguir mais chaves aí de jogos. Para estar sorteando aí para vocês tá. E esse sorteio vai ser realizado lá na Twitch. Então já me segue lá na Twitch também. Para você participar lá das lives. Tirar dúvidas aí. A respeito do jogo também. E agora aqui eu vou dar a minha opinião. Sincera para vocês aí de No Man's Sky tá. Eu acompanho o jogo já tem muito tempo. Eu vi muitas atualizações virem aí. E as mudanças grandes e reais que teve dentro do jogo. A minha opinião gente. A respeito do jogo. É que sim. O jogo vale muito a pena tá. O jogo tá muito bom mesmo. O jogo tá muito da hora. Você consegue jogar multiplayer. O jogo tem bataga. O jogo tem uma exploração incrível. O jogo tem planetas lindos. Como esse que eu encontrei aqui ó. Que foi descoberto por mim. Tá com meu nome aqui. E vai permanecer com meu nome nesse planeta aqui ó. O resto da duração da eternidade desse jogo. Então se você tá pensando em adquirir o jogo. Eu recomendo bastante o jogo para você. Que gosta de construção. Que gosta de exploração. Que gosta dessa pegada espacial. E que gosta também de sobrevivência. Bom pessoal é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você já é inscrito aqui no canal. Muito obrigado. Se você ainda não é inscrito. Eu te faço o convite aí ó. Se inscreve aí no canal. É de graça. Não custa nada. Você vai tá me ajudando muito. E lembre-se hein. Vai ter um sorteio aí ó. Bem da hora pra vocês aí. De uma chave aí de No Man's Sky. De uma key do No Man's Sky. Lá na Steam. Então segue lá. Apaga o channel no Instagram. Segue a gente aqui também no YouTube. E fica ligado aí nas lives aí. Onde vai acontecer esse sorteio. Eu vou ficando por aqui. E agora eu vou jogar o Meu No Man's Sky aqui com os meus amigos em live. E eu vejo vocês aí num próximo vídeo. Valeu e tchau tchau.